Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Jean Coffee. Oi, gente! E hoje nós iremos aqui responder perguntas de inscritos. E, pessoal, assistam até o final, porque vai ter uma coisa muito polêmica. Uma revelação bombástica, ultra-mega-bombástica. Então assistam até o final, que eu vou deixar para o final as perguntas polêmicas. Então eu vou deixar esse fundo aí no jogo, porque senão vocês vão ficar vendo a gente, boiando lá no jogo parado, então não ia ter graça. Enfim, bora lá para a primeira pergunta. E, pessoal, a primeira pergunta aqui é da Ni Miraculosa. Tudo bom? Um beijo. E ela perguntou, como vocês se conheceram? Gente, a gente se conheceu ano passado. Na verdade, eu não sei como é que a gente se conheceu, né? Direito. É, na verdade, eu entrei lá no jogo. Eu já segui a Natasha no Roblox. Aí eu falei, nossa, a Natasha está jogando. Aí a Natasha nem tinha eu adicionado no Roblox. Aí eu entrei, aí ela estava lá, jogando, gravando o clipe dela e tal, de 200 mil inscritos. Aí eu participei do vídeo. Aí, do nada, ela me perguntou. Não, foi bem aleatório. Do nada, ela me perguntou. Ah, é... Foi a tal menina que fez a sua camisa, porque a Natasha conhecia a menina. Ah, a Yumi! É, a Yumi. Aí, a Natasha me mandou um pedido de amizade. Aí eu fui lá e aceitei. É, porque, tipo, nessa época eu já tinha visto muita gente que estava falando do canal dele e tal. Tipo, era bastante gente inscrito meu que eu via falando dele e tal. Daí eu já tinha visto o canal. E tu estava no meu grupo, né? Sim, estava. É, e tipo, daí a gente começou a conversar, daí depois a gente começou a gravar também. E é isso, gente. E, pessoal, a próxima pergunta aqui é da Luisa Zepeto, 122. E ela perguntou. Qual lugar do mundo você tem vontade de conhecer? No caso, nós. Aqui, nós dois. É. É. Olha, eu não sei que país. Olha, eu acho que... Na verdade, eu queria conhecer todos os países. Ah, eu também. Tipo, viajar pelo mundo inteiro, assim. Sei lá, gente. Verdade. Conhecer, sair explorando aí, né? Imagina. Dora Aventureira. Tá bom, pariu. Meu Deus. Desse jeito eu não vou enxergar nada da minha viagem. Ah, é verdade. Dora cega, gente. Brincadeira, é o quê? Bora lá pra próxima. E, pessoal, a próxima pergunta aqui é da Maria Sari. Um beijo. Um beijo. E ela perguntou. Vocês já brigaram? Não. Eu acho que não. Que eu saiba, não. Quer dizer, eu... Não, mais ou menos. Acho que não. Não. De vez em quando um fala alguma coisa e o outro discorda. Mas não é, tipo... É. Briga, briga, não. Tipo... É. Não, gente. Não. Acho que não tem nem motivo pra gente brigar, sabe? Tipo, a gente é bem de boa. Verdade. E a próxima pergunta aqui é da Oliveira da Silva Gabriela. Tudo bom? Uau. Uau, Gi. E ela perguntou o filme favorito. E, gente, nessa questão de filme favorito, eu e o Giá temos o mesmo filme favorito. É, gente. Eu fiquei besta na hora que eu descobri. É, tipo, eu vi nos stories deles esse dia que ele tava respondendo perguntas de inscritos. Aí eu fiquei tipo, nossa, é meu filme favorito também. Não, aí ela mandou, é meu filme favorito também. Eu falei, não. Não é possível. E, gente, o filme é Um Olhar do Paraíso, né? Gente, é muito lindo esse filme, sério. Eu assisti quando eu era criança, eu já assisti esse ano também. E é muito bom. É muito top esse filme. É muito maravilhoso. Então, recomendo vocês assistirem. Verdade. Então, galera, bora lá pra próxima. E, pessoal, a próxima pergunta aqui é da Bruku Kishan. Tudo bom? Que fofo. E ela perguntou assim, ó. Se você tivesse direito a um pedido, qual seria? Gente, o meu pedido seria conhecer o Gê pessoalmente. E o seu? Eu também conhecia a Natasha, né? E você, pessoalmente. Não precisa de mais nada, gente. Só esse pedido e eu já estaria feliz. Eu só preciso disso. É, eu também. Alguém quer pagar a passagem? Aquelas. É, alguém paga a passagem, por favor. Gente, enfim, assista até o final do vídeo que vocês vão entender mais coisas e vai ter mais perguntas. Sim. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Sagaio. E ela perguntou meta pra esse ano. Eu não sei do que ela tá falando, se é meta em geral de alguma coisa. Mas a gente vai responder de inscritos do canal. Então, a minha meta pra esse ano é 600 mil inscritos, que eu tinha até dito no último vídeo do ano passado. E a gente vai conseguir. É verdade, né? Meu Deus. Gente, eu nem acredito que a gente vai chegar a 600k, né? Muito obrigada. E você, Dian? O meu é chegar a 40 mil. Gente, se inscreva, se inscreva. Sério, se vocês se inscreverem, eu vou dar um beijo e abraço em todo mundo. Olha, vai ganhar um beijo e abraço. Então, vocês vão ganhar batata, gente. Vocês vão ganhar muita batata. Vocês não gostam de batata? Aí, ó, fica cantando. É, vocês gostam de batata? Então, vocês vão ter batata. É só se inscrever no canal Dian, que é Dian Coffee, pra quem não souber, gente. Passem lá, que é super legal. Pessoal, essa pergunta aqui é mais pra mim, então, que é do Léo, que ele perguntou. Pretende lançar produtos do canal? Eu compraria tudo. Uau. Dian, tu pretende lançar produtos? Ah, não sei. Não sei. Quem sabe no futuro, distante. É, quem sabe no futuro, quando eu puder. E, gente, eu tô aqui com uma novidade, que em breve tá tudo dando certo pra eu lançar as camisetas do canal. Sim, fiquem ansiosos. É, eu já tô correndo atrás pra gente fazer um site pra vender as camisetas. As camisetas já estão prontas, gente, tudo. Mas, quando elas estiverem à venda mesmo, eu vou fazer um vídeo só pra isso, pra explicar pra vocês como vocês podem comprar e tudo mais, pessoal. Mas, fiquem de olho aí, já guarda a grana, pessoal. Já fica aí, ó, prontinho. Já guardo, já pega tudo o dinheiro que vocês juntaram no ano. Aquelas. Nossa, aí as pessoas vão lá e tem mil reais, aquelas. Nossa. Vender a camisa por mil reais. Mentira, gente. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Camilizinha13. Um beijo. E ela perguntou você está em que série na escola. No caso, nós dois. E nós estamos no... Nono ano. Nono ano. Não, nada, eu já vou lá e respondi. O auge. A gente está no nono ano, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Se a gente não rodar, a gente vai pro primeiro. Gente, o primeiro ano eu sinto que vai ser muito difícil. Muito difícil. Vai, eu estou com medo. Eu estou com muito medo também. Então... É, eu estou muito ansiosa. Então, pessoal, estamos no nono ano e é isso. E, pessoal, chegamos na pergunta polêmica. Gente, eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo só por causa dessa pergunta polêmica. É. Que muitos de vocês já devem estar aí nos comentários comentando isso e, enfim, né? Nossa, só vai dar isso nos comentários. Gente, e tem tanta gente, tanta gente perguntando sobre isso e agora vai ser esclarecido. É, finalmente! Finalmente, meu Deus. E, gente, a pergunta aqui é da Sassá. Só que tem várias pessoas que mandaram essa pergunta, então... É. Enfim. Vai ser em geral essa resposta. Ela perguntou, vocês são namorados? Hum, somos? Sim, gente! A gente está namorando! Sim! Aí, ó. Tá vendo, gente? Apareceu todas as perguntas. Podem começar a shippar. Como é que é o nosso chip mesmo? É gêna? É gêna? É gêna? Não, não sei. É tudo. Nath Coffee? Panda Coffee? É o que vocês quiserem, gente. Enfim, nós estamos namorando. Hehe. Sim. Galera, a próxima pergunta aqui é da Letícia e ela perguntou, sua mãe ou seu pai sempre aceitaram o Jean? Manda beijo se eu sou fã. Enfim, gente. Dos meus pais, quem sabe é minha mãe, só por enquanto. Por enquanto. Porque eu ainda não contei pro meu pai, porque o meu pai, ele mora em outra casa, separado. Enfim. Aí, a minha mãe sabe, por enquanto, e ela aceita de boa, gente. Sim. É de boa, gente. Ela, tipo, ela acha melhor namorar, tipo, virtualmente do que pessoalmente. Eu não sei porquê, enfim. É. E os pais de eu também sabem, né? Sabem, os dois. Eles foram os primeiros a saber. E eles me apoiam muito, gente. É até um pouquinho estranho, mas enfim. E, tipo, o Jean tem mais, como é que eu vou dizer, intimidade com os pais deles. E eu tenho muita vergonha de contar essas coisas, gente. Por isso, né? Aí, vai lá, o meu pai tá vendo o vídeo. Imagina. Oi, pai, tudo bom? Aquelas que eu amo. Meu Deus. Que medo. Que medo, Natália. Enfim. A Natália tá tremendo agora. Né? Ok, né? Então, bora pra próxima pergunta. E a próxima pergunta aqui é da Alice Panda, com Y no final. Um beijo. E ela perguntou, Natasha, o que você mais gosta no Jean? E Jean, o que você mais gosta na Natasha? Pode começar, Jean. Ah, eu gosto em tudo na Natasha. Ela é uma menina linda, é carinhosa. Ela é perfeita. Ela é muito bondosa, sabe? Tipo, ela é humilde, velho. Sério, tipo, a Natasha é tudo pra mim. Ai, eu te amo. É sério. Eu te amo mais. Ai, gente, eu nem sei o que falar, porque, tipo, o Jean é tudo pra mim, sabe? É tudo. Eu não sei nem explicar, sério. Eu poderia fazer um testão aqui, gente. Mas, resumindo, ele é tudo pra mim. Ele é muito especial e é a melhor coisa que surgiu na minha vida. Oh, meu Deus. Eu vou chorar. E, pessoal, aqui, a última pergunta é da Milena Nunes. E ela perguntou, você e o Jean já se viram na vida real? E, gente, ainda não, infelizmente. É. Muito triste. Eu quero. Muito, muito, muito. Mas... 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 A gente tá planejando de eu ir conhecer o Jean no Natal. A gente se der tudo certo. A gente vai se conhecer. Ai, eu tô muito ansiosa. Sim, gente. Imagina. Meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Sério. Eu tô esperando isso há muito tempo. Eu também, gente. E, por enquanto, a gente tá namorando virtualmente, gente. E eu queria dar um recado pra vocês. Porque, olha, gente, nunca namorem ninguém virtualmente se vocês não conhecem, ok? Porque a gente se conhece há muito tempo e os nossos pais sabem. Mas vocês têm que ter muito cuidado com essas coisas na internet. Porque pode ser... Sim, gente. Tipo, vocês nunca sabem quem pode ser atrás da tela, né? É, pode ser uma pessoa te enganando, sabia? Sim. Eu já vi muitas coisas, tipo, de crianças que estavam namorando virtualmente e eram adultos. Então, gente, tem muito cuidado com essas coisas. Porque é muito perigoso. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que a gente não namora no Roblox em si, antes que vocês comentem. Ah, vocês namoram no Roblox? Eu não sei o quê. Não pode namorar no Roblox. A gente não namora no Roblox, gente. A gente só joga Roblox juntos, entendeu? É, mas a gente namora, namora, tipo, normal, sabe? De verdade, sabe? Como qualquer outro casal. Tipo, que nem o Lucas e a Dinha. Tipo, a Cris e o Tex, entendeu? Tipo, se fosse o namoro no Roblox em si, a gente teria se encontrado no Roblox e conhecido. Tipo, enfim, né? Vocês entenderam? Então, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva no canal. Like, like, like. E no canal do Jococ Fica, que vai ter a inscrição. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!